Atenção você que nos acompanha aqui no nosso programa NPTV Notícias, uma ocorrência policial atingida ali na cidade de Abateá, uma operação conjunta da Polícia Civil e também da Polícia Militar aqui no nosso NPTV Notícias. Acabou tirando duas armas de circulação. O repórter Henrique da Silva vai trazer pra gente todos os detalhes e você acompanha a partir de agora aqui no nosso programa. Veja aí. Olha, Tanilo, uma discussão por supostamente uma venda de um trator na zona rural de Abateá quase terminou em tragédia. A ação conjunta entre policiais civis e militares resultaram na detenção de dois homens com idades de 38 e 52 anos e a apreensão de duas armas de fogo tipo pistola calibres 389 milímetros na zona rural de Abateá. A ação ocorreu na tarde desta segunda-feira, dia 26. Os policiais foram atender a ocorrência sobre um desentendimento entre os homens envolvidos. A briga ocorreu em razão da venda de um trator. Durante a discussão, teria havido disparos, segundo testemunhas. As versões apresentadas foram conflitantes. Ninguém ficou ferido. As armas passarão por exames periciais. O fato foi apresentado ao delegado de plantão, que determinou a lavratura do alto de prisão em flagrante. Após pagamento de fiança, os homens foram liberados e devem responder processo criminal. Tá aí, né? Por uma bobagem, os dois acabaram sendo detidos e essas armas foram apreendidas, Tanilo. Tá aí, né?isse! Obrigado.